Olá malta do YouTube, estou então aqui de volta ao NHL19 pessoal, que é o modo Bia Pro e vou fazer então aqui o quarto jogo de pré-época contra os Boston Bruins. O último jogo foi contra os Buffalo Sabres em casa, foi mais uma vitória, foi mais uma vitória aqui para o Otala e o jogo começou a mudar a partir do momento, estava em um igual e eu abri o caminho para a goleada em casa, para a vitória. Fiz uma assistência para o segundo golo e foi isso, foi a minha estreia a jogar em casa, a jogar no pavilhão de Otala e agora vou jogar novamente em casa, mas agora contra os Boston Bruins. Boston é uma equipa muito boa, uma das melhores equipas do Hockey no gelo e não vai ser um jogo fácil não, até porque eles ainda não perderam também para a pré-época, eu também ainda não perdi, por isso aqui a Otala ainda não perdeu, portanto vamos ter um jogo muito equilibrado. Vamos ver no que é que isto vai dar. Vamos lá então, começar o jogo e como vocês podem ver a equipa é forte, vejam ali, em ofensivo tem 89, em defensivo 91 e nos guarda-redes tem 93, portanto isto vai ser um jogo difícil. Não sei, não sei, não sei se vamos ver como é que isto vai correr, não, vamos lá ver, vamos enfrentar uma das melhores equipas do Hockey no gelo. Vamos lá então, começar o jogo. Eu continuo a jogar na terceira linha, portanto só vou entrar a quase no fim de cada período. Ok, o guarda-redes mudou, não é o Anderson mas tem o Nilsson. Deve ser o terceiro guarda-redes. Aliás, isto é bom, isto começou os jogos de pré-época, entretanto Boston começou bem, comecei a desesperar, Boston é fortíssimo. Vamos lá ver. Austin é muito forte, vamos ver o que é que isto vai dar. Bem, ataque aqui em Paua, vai e disco no poste já, primeiro remate ao poste. Goló! E o Tierney faz o primeiro golo, 1-0. E o Chris Tierney a fazer o primeiro. Bem, bem, bem jogado. Primeiro golo do jogo. Começamos bem o jogo, marcar logo o golo. Aita Chuck. E... Esticado ali ao lado, mas o guarda-redes defendeu. E é isto Chuck, boa. Bem jogado. Muita baliza. Vá. É nossa. Isso. Bem, veja, acho que entrou o pessoal da... O pessoal da segunda linha entrou. É, dois golos, duas assistências. Eu ali. Ih, ai. Quase que era o segundo golo. Quase que fazíamos aqui o segundo golo. Ai, ai, ai. Boa. Bem. Não, não há nada. E o guarda-redes. O guarda-redes do... Dos Boston apanhou... Apanhou o disco. Boa. Boa. Pitching this one to Nordstrom. And he steps across the line. Shoot one. The big pillows came in handy. And on top of that another great stop. Okay. Lose, but he found it. Mais uma defesa e o nosso guarda-redes a aguentar... Aguentou bem a carga. Bem. Mais uma vela defesa. Estamos bem, estamos bem. Bem jogado. Stickada. Bolo. Tierney outra vez. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 1-0. 2-0. 4-0. 2-0. 4-0. 5-0. O jogo começa com o Carreiro de Puc, ele faz um passo excelente, abre-se o suficiente espaço para o Carreiro de Puc. Mas como eles imaginarem que isso iria por tão longa? Outra excelente noite adicionando a esta luta de score de pontos. Os Senadores com um veneno bem jogado. Ottawa controla o jogo na zona neutra. Carrega! Mais uma defesa e pouco. Baliza fora do sítio. Já dá a ver. Fui. Um remato, uma ceticada do Shara, mas boa defesa. Os nossos guarda-redes têm estado bem. Estou, por acaso, tão bem. Shara. Ai, ai, ai. Ai, vamos embora. Ataque rápido. Ok, o posicionamento não estava... Ai, bem jogado. Ai. Isso. Isso mesmo. Vai. O Tiard nem está à procura do... Delayed Penalty Emptinete. Bem, precisamos meter mais uma jogada para o ataque. Lá vai. O treinador está com tudo mesmo. O nosso... E o verdadeiro não chara. Um veterano mesmo do... Do hockey. Não. Fui o jogo ou não. Aleluia. Olha para trás. Ai, ai, ai. Isso. Oi. Espera aí que eu estou em offside. Isso. Mete aí para mim. Bem jogado. Ah, bem jogado mesmo. Olha. A ti. Tem que eu estou em offside warning. Isso mesmo. Jogar bem Trocar ali bem o disco Trocar ali bem o disco Com o pessoal E com os colegas muito bem feito Isso 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 Ai 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 Era ai Isso Metam-se para trás Bem jogado Era bem visto E se mete ai para mim Acho que cortou Isso Vai Aí vou eu Aí vou eu E golo E marquei Mary B. Payne 3-0 pessoal Fiz o terceiro Já davam 3 gols Nesta pré-temporada Aí está Eu decidi pôr o comentador a dizer Parker A chamar-me Parker Porque não tem o nome Payne Aqui na lista E então eu meti Parker E mais um golo E vão 4 4-0 E aí E aí E aí E aí E aí E esta foi a pior equipa da fase regular em 2018 e 2019 e aqui parece ser uma equipa bem consistente e forte. Os primeiros jogos estão a correr muito bem, esperamos que assim se mantenha durante a época, seja uma temporada de sucesso. Bostan está completamente a ser humilhado, pelo menos nesta primeira parte. E eu estaria finalmente a marcar em casa, fiz finalmente esta. Marquei o meu terceiro gol. Espero jogar ainda mais tempo, espero ir a jogo ainda nos outros períodos. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Isto foi o primeiro gol. Vamos lá então para... Vamos lá então para a segunda parte. Até agora ainda não houve penalizações, já houve uma para o Boston, para mim não. Portanto, para o Tau ainda não houve nada. Até agora tudo a correr bem. Vamos ver... Como é que corre este segundo período? Bem, Bostan entrou a pressionar agora. Já perdeu no disco, contra-ataque nosso. Vamos ver no que é que está. Ai... Não. Não defendeu. Não, 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 não. E 5 a 0 pessoal E ai, que grande golo, sim senhora E mais um golo Mais um golo Ok, não percebi esta, foi mais um golo ou... Ah não, aquele golo é que foi visto pelos árbitros e foi validado. Estava a ver que tinha marcado o 6º golo, o golo foi validado. Foi revisto pelos árbitros novamente e foi validado. Ainda o pessoal se queixa de video-árbitros no futebol. No hockey já há video-árbitro há anos e dá jeito para estas situações. Bem, e face-offs a Boston... Boston ganhou sempre. E Boston marcou. 5 a 1. Boston chega finalmente ao golo. Patrice Bergeron. Isso é um ótimo golpe. Ele o bate no golo. E cara, você sabe Eddie, quando você bate um cara lá, você toma um pouco de confiança. E aí? Vai. Então começar aqui a... Vamos lá ver então o que é que vai dar esta jogada. Ah, era bonito. Oi. Ah, defendeu. Ah, recuperaram. Boston me recuperou. Ai, ai. Vamos ir para o ataque. O Tuck-Chuck já se está a preparar ali para entrar. Agora tudo a... Ok. E... Mais uma defesa aqui do... Os guarda-redes. Acho que é Nilsson, o nome dele. Está em grande o bom. Este guarda-redes. Os guarda-redes até agora nos fizeram boa figura. Mas deverá ser o Anderson o titular. Provavelmente. Nilsson é isso mesmo. 13... 13 defesas até agora. Tem estado... Tem defendido tudo. Mais uma defesa e vão 14. 14 defesas deste guarda-redes. Nordstrom. Bem. Espera ainda poder ir um bocadinho a jogo. Vamos ver. Se voou ou não o jogo, não é? Ok. O pessoal está aqui ali bloqueado. Bem. Quer dizer, perdemos o disco. Contra-ataque. Atenção ao ataque da Boston. Mais uma defesa. O Boston está mais concentrado agora... A nível defensivo. Não está a dar tanto espaço... Como deu no primeiro período. Isso. Joga aqui para o lado. Isso. Um jogado. Vai. Defendeu. Vai. Golo. Está lá dentro. Tierney. Tierney. É fazer o... E-trick. E vai. Vai ser mais uma goleada. É... E vai ser mais uma goleada. 6-1. OU. 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 Ok, estou a ver que não vou entrar neste segundo período, polos vistos. O Otto prevaleceu em uma outra face-off. Os Senadores possuem a jogação em No Man's Land. MacArthur. Clemshuck. Vai, golo. E vão 7. 7 a 1. E Boston está completamente a ser humilhada. Mais uma grande goleada. Estou a ver que o Otto está fortíssimo. Pré-temporada estamos fortíssimos. A guarda-me vão ser os jogos a doer. Estou a ver que ele deveria fazer. O Otto está ganando um grande e grande lead. O segundo período está mais curado e mais curado. E um completo período de terceiro período. E um chance de enlargar. O Senador escolheu. O Senador está na frente. E um de pouco mais curado. Um de pouco mais curado. O Toc está na frente. Um doido está no marxão. Umeme para Marxão. Umas. 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 Segundo período. Segundo período. Segundo período. Segundo período. Segundo período. Time to look at the heavy totals for the shots on goal. 29 for the senators and 17 for the Bruins. During the game, please remember to be lost. The goal of Austin has had one of those nights. And so this score is lopsided. And we will return after the defense arrest. And these words. And at this point, it's 7-1. It's going to be a beautiful game. 17 rebates against just 29. 29 of the Boston. Three hits from the Taekidotawa. In the attack, we have been more aggressive. In the passes, we are more accurate than the Boston. We won 10 faceoffs. They won 17. They have 2 minutes of penalty. And we nothing. Until now. Power plays. We have one. And then a goal. A goal. My goal. So. It's going well. Okay. Third period is about to begin. What did you think of the second? I don't know. It's going well. I would expect more the same rather than trying to protect the lead against a desperate hockey team. Third period underway. This score is lopsided, but there's always time for a comeback. It's early. The goal. Let's see what it will give. This third period. And there's one. 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 Oito a um, vem! Logo a abrir este segundo período foi incrível! Que inicio! Ele está indo para o neto! Que maravilhoso! Que mágica para até mesmo tirar o peito! Isso foi um desastre mais difícil. Feita o ponto. Ele banca o passo em frente. Ele tira! Ele ganha! E vão nove! Nove, um! Bem, vai levar o cabaz, a equipa de... ...do Boston. E vão nove! Acho que o treinador podia... Podia pensar em meter-me em... ...em campo. E descansar, o pessoal da... ...o pessoal de primeira e segunda linha podia sair um pouco... ... do terceiro período. ... rodar mais tempo. Eu normalmente não presto muita atenção... ... às anticas do mestrado, pessoal. Mas este cara está bem bom aqui. Ele está assistindo a ação. Ele está seguindo... ... e está fazendo os fãs engajados... ... o que ele pode. E ele está lendo-los também. Muito boa coisa! Está a ser um belo jogo. Um belo jogo. Sem dúvida alguma, mais uma grande exibição. Estamos muito fortes neste início de... ... de época. Vamos ver nos jogos a doer como é que isto vai correr. Jogos a doer que começam... ... já só falta... ... este é o quarto jogo. Acho que faltam... ... faltam dois jogos de pré-temporada. E depois... ... começa a sério a liga. ... Ai, 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 ai. Quase quero o décimo. Ele tem o passo da frente... ... e pode mover atrás. Usando o ponto... ... ele tem. ... leva ao lado. ... e na frente! ... ... ai... ... bem recuperado... ... sim senhora. Quem entrou? Vamos. Vamos. Bem jogado. Ai, ai. Vamos, esticada daí. Não, não dá em nada. Guarda-redes defendeu. Ok. Já me estou a levantar. Vou a jogo. Finalmente. Ok. Poi. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, não, não. Vou fazer pouco check aqui não. Isso. Isso mesmo. Vai! Bem jogado! Sim senhor! Bela assistência minha... e ir lá para dentro. E vão 10. Mais uma assistência. É isso que eu quero fazer jogadas para o pessoal marcar. Muito bem jogado, muito bem visto. Foi só encostar para a baliza. Um belo passo e um belo colo. Tendo atenção para não... Isso. Oi. Mato fraco. Vai. Vai! Ok, vou gostar ao banco. Um a menos, não está mal, não está mal. Não está mal. E... O jogo está quase a chegar ao fim pessoal, já não falta muito. Mais 3 minutos. E mais uma goleada, 3, 1. Agora a Boston. Para o ponto. Centro. E golo. E vão 11. 11-1. Como é que é possível? Sério. Duas goleadas... Grandes goleadas nestes primeiros jogos. Sério. Se você quiser gerar oportunidades de ofensivo, você precisa chegar dentro dos pontos de frente. Você tem que encontrar esses pontos altos na defesa para gerar e ganhar gols como esse. Ah, esse puc parece que ele foi bem por ele. Eu pensava que ele tinha esse ponto. Vamos lá seguir então com o jogo. Já falta pouco para acabar. 11-1 nestes primeiros jogos. 17 minutos, 53 segundos. A equipa está perfeita no... No ataque. Está fortíssima. Já só falta... Tudo está acadêmico aqui. E já estamos no último minuto... Do jogo. Isso. Bem jogado. Bem aqui. Ah, ok. Já não vai dar... Talvez já não vai dar nada. Deixar a Boston jogar tranquilamente. É o que deve... Não. Bem defendido, sim senhora. Mais um ataque. E não para. Esta equipa... Esta equipa não para mesmo. É... Incrível. Fortíssima a equipa de Ottawa. Começá... Começámos muito bem é... Estes primeiros jogos. Tem sido... Perfeito, Grister. E acabou. Acabou com um golo meu e uma assistência. Não tive nada mal. E vão quatro... Quatro vitórias seguidas neste... Início de época. Pré temporada nada mal. Nada mal mesmo. Estes primeiros jogos... Estes primeiros jogos... Estes primeiros jogos... Estes avaliações... Estão sendo construídas... Constantly... Estes talentos... Que nós temos assistido... Estes aqui hoje... Para Eddie Olchek... E Ray Ferraro... Eu sou Mike Emmerich... Dizem... Este foi o... Foi uma assistência minha... Que eu fiz. Foi um festival de golos. Houve golos para todas as formas e feitivos. Tivésio. 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 Onze. Um. E uma grande. Nada mal. Tudo... Muito bem concentrados. E... Excelente exibição. A sério. Quero. Estou quase a subir ali no nível físico. Estou quase a subir para... Vou ir para o nível 4. Já não falta muito. Shooting não está mal. Pug skills também. Estou ali a nível 7. E senses nível... Quando estou no nível 6, eu subi para nível 7. É pessoal, isto foi um grande jogo. Mais uma... Bem, o Shabbat fez 6 assistências. Aí lá vai. Ok. Eu mesmo assim, em pouco tempo de jogo que tive, fiz um golo e fiz uma assistência. Portanto, não está mal. Estou a mostrar serviço. Congratulations, you have unlocked trade point. Go to skill 3. Ah ok. Ok. Eu acho que vou pôr aqui no skating. Talvez sim, para aumentar a minha velocidade. Isso. Ahn... Ok. E... Foi então mais uma... Mais uma vitória pessoal. Mais uma vitória. Simular aqui até ao... Via Pro Weekly Performance. É. Ok, ok. Ok, aumentei aqui mais algumas coisinhas. No skating estou com 3000. Ah, nada mal. Para ganhar mais velocidade, aceleração, mais speed. Preciso de fazer isso. Shooting. Não está mal. Shooting não está nada mal, não. Passing. O meu passing está ali em 81. Ah, não estou mal. Bom. Pessoal, e então... O próximo jogo é agora contra Tampa Bay. Mas vai ficar só para o próximo vídeo pessoal. Que eu vou encerrar este vídeo por aqui. E foi então mais uma grande vitória. Agora contra Boston. Mais uma goleada. É isso malta. Vou ficar então por aqui. E... Já sabem. Deixem o vosso like se tiverem gostado. Comentem o que quiserem. E... Eu voltarei em breve para gravar. Para trazer o jogo de Tampa Bay. Contra Tampa Bay. No próximo vídeo. É isso. Tchau. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau.